Louvados sejam Jesus e Maria, sempre sejam louvados. Que bom nos reunirmos mais uma vez, família da misericórdia, para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina, que falam sobre essa devoção tão linda da divina misericórdia, sobre Jesus misericordioso e sobre o amor do Pai. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entreguemos nas mãos de Jesus misericordioso esse nosso momento. Hoje nesta meditação nós vamos ver os parágrafos 1663, 1664, 1665, 1666, 925, 998 e 737 e vamos ver como Santa Faustina viveu a quaresma, como ela viveu a sua última Semana Santa, como viver bem a Semana Santa. A Semana Santa, nesta semana, nós já estamos terminando a quaresma neste domingo, e iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Essa semana é tradicionalmente a mais importante do ano litúrgico, porque nós lembramos os últimos passos de Cristo em sua missão terrena, vemos a sua morte e sacrifício pela humanidade, pela salvação da humanidade, e vemos a sua ressurreição e vitória sobre a morte e sobre o pecado. E coisa mais linda é meditarmos sobre isso, vamos aproveitar esse momento. Por meio da dor e do sofrimento, Cristo é elevado na cruz para reconciliar o homem com Deus, reconciliar o homem consigo mesmo e com o universo. Ele se entrega nas mãos do Pai e cumpre fielmente a vontade daquele que o enviou. E nós não podemos viver essa Semana de qualquer jeito, não. Nós temos que viver essa Semana tirando dela toda a fé, toda a força de conversão. Viver essa Semana com uma perfeita intimidade com Jesus, como Santa Faustina vai nos mostrar nos seus escritos que ela vivia. No número 1663, diz assim que durante a missa, Jesus apareceu a Santa Faustina e disse, E num momento, Santa Faustina sentiu toda a paixão de Jesus no seu próprio coração. No 1664, ela disse que durante a adoração, Jesus disse ainda para ela, Minha filha, sabe que o teu amor vivo e a compaixão que tens para comigo foram um consolo para mim no Jardim das Oliveiras? No 1665, durante a hora santa, Santa Faustina disse que ouviu estas palavras, Estás vendo a minha misericórdia para com os pecadores e que neste momento se manifesta com todo o seu poder. Repara como escreveste pouco sobre ela, apenas uma gota. Faz o que estiver ao teu alcance para que os pecadores conheçam a minha bondade. Na sexta-feira santa, no 1666, diz que na sexta-feira santa, Santa Faustina viu o nosso Senhor martirizado, mas não pregado na cruz, ela viu antes de ser crucificado. E Jesus lhe disse, Tu és o meu coração, fala aos pecadores da minha misericórdia. E o Senhor me deu a conhecer interiormente todo o abismo da sua misericórdia para com as almas. E então eu verifiquei que realmente escrevi só uma gota. No 995, Jesus diz, As almas se perdem apesar da minha amarga paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a misericórdia. Se não venerarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Fala às almas da minha grande misericórdia, porque está próximo o dia terrível, o dia da justiça. E na 998, Jesus diz, Essas palavras são dirigidas para ti. Faz tudo que estiver ao teu alcance pela obra da minha misericórdia. Desejo que seja louvada a minha misericórdia. Estou dando à humanidade a última tábua de salvação, isto é, o refúgio na minha misericórdia. A misericórdia é a última tábua de salvação para nós. A última tábua de salvação para a humanidade. O próprio Jesus vem nos dizer, Eu estou oferecendo, dando a última tábua de salvação, Para que o homem se refugie na minha misericórdia. Porque por nossos próprios méritos, nós não conseguiremos a salvação. É Jesus, pela sua misericórdia, que nos concede a salvação a cada um de nós. E ele diz que, nos 737, Que são poucas as almas que contemplam a minha paixão com verdadeiro afeto. Concedo graças abundantes às almas que meditam piedosamente a minha paixão. Olha, a semana santa não se encerra na sexta-feira santa, Mas ela se encerra no dia seguinte, com a vitória de Jesus sobre a morte. Só há sentido em celebrar a cruz, quando se vive a certeza da ressurreição. E nós, devotos da divina misericórdia, portanto, Deveríamos diariamente elevar o nosso coração a Jesus E contemplar o seu sacrifício salvador no Calvário, Para completar com a nossa dor, aquilo que faltou na paixão do Senhor. Jesus realizou aquilo que foi prometido, profetizado no Antigo Testamento. Pelo mistério pascal, por sua paixão, morte e ressurreição, E por sua gloriosa ascensão, morrendo na cruz, Jesus destruiu a morte, E ressuscitando dos mortos, Ele nos deu a vida. E ao contemplar esse mistério de Cristo morto e ressuscitado, A igreja, nós, comemoramos o nascimento da nossa igreja E o começo da nossa missão. Então o que nós vamos fazer nesta semana santa, Nesta semana maior, nesta semana da cruz? Vamos caprichar fazendo um exame de consciência E, se possível, uma boa e santa confissão? Receber a absorvição dos pecados é o melhor jeito de viver a nossa Páscoa? Vamos comparecer àqueles que podem, A procissões, vias sacras, missas especiais, Se você não pode, assista pelos meios de comunicação social. Vamos fazer o nosso trido pascal, Quinta, sexta e sábado, na Virgília Pascal. São indispensáveis viver esse trido Para reviver em plenitude a Páscoa. Nesse momento de pandemia, Vai ser difícil para muitos de nós Participarmos presencialmente destas celebrações, Mas vamos participar pelos meios sociais. Porque a nossa via sacra pode ser feita Na nosso momento de oração. Vamos meditar o evangelho todos os dias. Porque esses evangelhos diários, Eles vão nos levando até o Calvário junto com Jesus. Vamos permanecer firmes na nossa fé, Com as nossas lâmpadas acesas. Vamos transmitir esses momentos, Aquelas pessoas que convivem conosco, Na nossa família. Vamos celebrar a Páscoa em família. E contemplando a imagem De Jesus misericordioso no quadro da Divina Misericórdia, Nós somos incentivados a viver o nosso batismo. Vestir a nossa veste íntegra e alva, Cada qual segundo o seu próprio estado de vida. Vamos nos aproximar da Santa Eucaristia, Mesmo que seja aquela Eucaristia de vontade, Aquela Eucaristia espiritual. E vamos nos participar da confissão. É que nós possamos orar como Santa Faustina, Ó coração santíssimo, Fonte de misericórdia, Do qual brotam raios de graças incompreensivos Para todo o gênero humano. Eu suplico para vós, A luz para os pobres pecadores. Vamos fazer juntos esta oração a Jesus misericordioso. Querido Jesus misericordioso, Ajude-me a confiar em Ti, E não em minhas próprias forças. Abra os meus olhos para ver que Tu me ofereces oportunidades Em toda a minha vida diária, Para se voltar para Ti e praticar as virtudes cristãs. Mãe da divina misericórdia, Rogai por mim, Santa Faustina, Interceda por cada um de nós. Jesus, eu confio em vós E na Tua grande e infinita misericórdia. Agora, finalizando esse momento, E atendendo ao pedido de Jesus misericordioso, De reparar os pecados da humanidade, Pelo terço da misericórdia, Vamos mergulhar no oceano da misericórdia de Jesus, Tudo aquilo que nós trazemos no coração. E você que acompanha, Que segue o canal Parábolas de Fé, Que acompanha o Evangelho meditado, As leituras do dia, Deixe aí nos comentários os pedidos de oração, Que nós rezaremos por você. Comente, inscreva-se no canal, Compartilhe essa mensagem da divina misericórdia. Vamos levar Jesus misericordioso A todos os corações da terra. Seja um divulgador da misericórdia divina. Enquanto o mundo enfrenta essa epidemia global, Vamos nos voltar com confiança à divina misericórdia. Vamos nos comprometer em rezar o terço mariano, O terço da misericórdia, Diante da imagem de Jesus misericordioso. E oferecer essas nossas orações, Por todos aqueles que sofrem, Por aqueles que cuidam e que lidam com esta situação de crise. Rezemos pela igreja no Brasil e no mundo, Pela humanidade inteira vítima do Covid, Pelo fim da pandemia, Pela paz no mundo, Pelos cristãos perseguidos, Pela união das famílias, Pelos jovens, Pelas almas do purgatório, Os aflitos e agonizantes deste dia, Pela conversão dos pecadores, E pelos que ainda não conhecem a Jesus e a sua misericórdia. Vamos rezar pela difusão e pelo triunfo do coração imaculado de Maria. Vamos pedir a São José, neste ano de São José, A intercessão pelos desempregados, Pelos que estão aflitos sem ter o que sustentar as suas famílias, Pelos trabalhadores também, pelas nossas famílias. Apresente agora a Jesus as suas dificuldades, As lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia. E apresente a Jesus misericordioso o seu impossível. Vamos apresentar ao coração de Jesus misericordioso, Aquilo que nos é impossível. E vamos dizer com toda a confiança, Divina misericórdia, Fonte de milagres e prodígios, Eu confio em vós. Ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, Eu confio em vós. E não vamos nos esquecer de, Agora rezando o terço da misericórdia, Quando nós terminarmos, Dizer com toda a alegria, Com toda a confiança, Jesus, Eu confio em vós. Viva Jesus!